Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Tudo bem? Eu sou Vanessa Braga, do Estúdio Yoga aqui de Arasatuba. E hoje venho compartilhar um pouquinho sobre essa prática milenar que é o Yoga. O Yoga tem o escopo de unir e equilibrar corpo, mente e espírito através de uma auto-investigação que a gente faz estudando a própria filosofia e praticando. A gente tem as práticas que a gente vê por aí, que são os asanas, que são as posturas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam adaptar a ir em casa mesmo e iniciar a sua prática e colher os benefícios. Então, aqui ao meu lado está a Marcinha, que também é instrutora de Yoga aqui no estúdio. E ela está aqui para me ajudar a demonstrar para vocês algumas pequenas práticas. É muito importante a gente ter consciência de levar a atenção sempre para a respiração na execução das posturas. Então, sempre a gente traz a atenção para a respiração, ganha o tempo em cada postura observando o expirar, o inspirar e o expirar. E sabendo, pessoal, que quanto mais a gente traz a atenção para a respiração, mais a gente tem os benefícios de um aquietamento e uma tranquilidade mental. Bom, nós vamos começar com um pequeno exercício de respiração, onde a gente vem adotando uma postura que pode ser sentada na cadeira, como pode ser sentada no chão, fechando os olhos e trazendo toda a atenção para a respiração. O convite é para que a gente acompanhe alguns poucos ciclos, inspirando, contando até 3, 4 e expirando lentamente, contando até 6 ou 8. Sempre o dobro. Feito isso, a gente vai iniciar uma pequena torção, ganhar um pouco de espaço no corpo. Então, a sua mão esquerda vem por cima do seu joelho direito, a mão direita vai lá atrás e você olha por cima do seu ombro direito. Nessa posição, você também vai acompanhar 2, 3, 5 respirações completas. E a cada vez que você expirar, você torce um pouco mais, ganhando um pouco mais de espaço. Sentindo toda essa extensão do seu tronco e a torção do pescoço. A gente vai trazer agora para vocês uma postura de equilíbrio, postura da árvore, onde a gente tenta manter o equilíbrio do corpo físico e esse corpo físico trazer um equilíbrio mental e emocional. Então, vamos lá, Maicinha, a postura da árvore. A gente traz o pezinho aqui próximo do outro pé, traz as mãos em frente ao peito, foca um ponto à frente para que você se sinta confortável. A gente sempre começa aqui. E à medida que a gente vai evoluindo na prática, a gente pode trazer o pezinho um pouco mais alto e um pouco mais alto. Mas para a gente começar, a gente começa ali, apoiadinho no chão mesmo. E observando o corpo, contando algumas respirações e sempre observando o corpo, saindo da mente e habitando o corpo. E agora a gente vem para uma postura que proporciona um grande alongamento de toda a parte posterior do corpo. Então, a gente pode começar essa postura assim, de quatro apoios, armando os dedos dos pés lá atrás. E inspira, ao expirar, eleva o bumbum. Isso! Se você não pode, você mantém as pernas flexionadas. Entra com o meio das escápulas, relaxa a cabeça à frente. A gente chama de cachorro olhando para baixo. Quem pode, vai estendendo as pernas, trazendo uma intenção de tocar o calcanhar lá no chão. E como é que a gente desfaz essa postura, Vanda? Flexiona os joelhos de novo ao chão. E você pode sentar lá atrás. Isso! E entrar na postura da criança, que é altamente relaxante. Então é isso, pessoal. Eu espero, de fato, que tenha sido útil para vocês. Que tenha plantado aí uma sementinha de autocuidado, para que vocês iniciem a prática. Saindo dessa ideia de que o yoga não é para todos, porque ele é. A gente pode fazer todas as adaptações possíveis. E penso que em tempos, principalmente esse, como esse que a gente está passando, mais do que nunca se faz necessário voltar esse olhar para dentro e se cuidar. Não só fisicamente, como mentalmente. Obrigada a minha companheira Márcia, pela prática, por ser minha aluna no dia de hoje. Obrigada, Maíta, pelo convite de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Então a gente encerra com o nosso Namastê. Obrigada pela participação, Vanessa.